2017 foi um ano de grandes realizações de sonhos. Entrei para um estúdio de gravação, fui perdida em casamento e noivei, gravei live sessions, tive experiências com Deus incríveis, conhecendo mais da pessoa de Jesus e quem Ele é pra mim, sendo presenteada com lindas composições e canções. Casei na presença de Deus e o vídeo bombou, passando de milhões de visualizações, e com isso tive um start em meu ministério. Ministrei em várias igrejas e lugares aonde pude contemplar o agir de Deus e pra honra e glória dEle, iniciei o processo de gravação do meu primeiro CD. Lancei a minha primeira música, aonde já tem chegado a lugares que eu ainda não pisei. E o melhor deste ano, recebi testemunhos incríveis do que Deus fez na vida de muitos através da minha. Deus fez o improvável acontecer neste ano, mas tenho a convicção e a fé que neste ano de 2018, Deus fará muito mais daquilo que pensamos e imaginamos, não só em minha vida, mas na sua também. Jesus, venha sobre nós. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.